E nada melhor do que uma boa nostalgia em tempos modernos Vem contigo que a gente vai falar sobre Stranger Things Mais uma vez, de novo, eu tenho que falar da Netflix, meu Deus Por que a Netflix não para de fazer coisa boa? Eu não sei, não sei Aí eu acabo tendo que vir falar aqui, vocês vão falar que eu tô perturbando Porque eu só falo de Netflix, depois os caras tão me pagando, não tão nem me pagando Não estão nem me pagando, mas o tanto que eu já falei aqui deveria Bom, cabeçado, o negócio é o seguinte, eu não costumo assistir nada que os outros me passam pra assistir Sabe assim, em termos de massa, quando eu vejo todo mundo falando sobre Mas Stranger Things tinha um quê, de um eu preciso assistir isso Não porque as pessoas estavam falando, e sim pelo jeito como a coisa nasceu Porque pra mim foi uma surpresa desgraçada, apesar de ter sido anúnciado pela Netflix já há um tempinho atrás Vou dar um pequeno spoiler aqui, mas é logo do início da série, não tem Isso não muda em nada a história, nada, absolutamente nada Só uma coisa legal, então eu vou dizer aqui, se você não quiser ouvir, para aqui Pula aí seus, sei lá, 15 segundos Não tem nada mais nostálgico e mais oitentista do que meninos numa mesa jogando Dungeons & Dragons Sabe, jogando RPG, aí depois acaba o RPG, quando você... Caraca, os caras tão jogando RPG, de repente os caras tão saindo de bicicleta com o farol na frente Não tem nada mais nostálgico que isso, cara De cara, você vai ter uma sensação é ter o extraterrestre, os goonies Cara, é tudo o que eu gostaria de ver na minha vida no início de uma série Cara, eu preciso ver essa série, eu preciso ver o resto Outra coisa muito legal, que é bom frisar legal assim É que praticamente ninguém da série tem, sabe, bagagem Não são pessoas extremamente conhecidas, principalmente da parte técnica Os diretores, produtores e escritores, que na verdade são só duas pessoas que fazem tudo isso São os Duff Brothers, o Matt e o Ross Não tem bagagem, os caras não fizeram nada de expressivo Assim como os principais atores que eles escolheram, assim Do núcleo das crianças, eu vou chegar aí também Praticamente ninguém tem bagagem nenhuma E aí quando você junta esse monte de gente sem bagagem Você pode esperar que alguma coisa ruim aconteça Não vai, não vai acontecer, cara Então, entre todas as crianças, os atores mirins, né, que participaram da série Apenas a Millie Bobby Brown e o Caleb McLaughlin, se não me engano é o seu nome dele Tem alguma bagagem um pouquinho mais expressiva Não é que ninguém não tenha feito nada Eu digo assim, coisas expressivas, né A Millie Bobby Brown, por exemplo, eu não sabia disso Mas ela já tinha participado de Hell's Kitchen Que é uma série, um reality show lá de culinária Enfim, cara, sabe Vou partir pra outra parte agora que é deixar um agradecimento aqui Obrigado, universo, por trazer de volta a Winona Ryder Andava muito sumida a Winona Ryder E ela é espetacular, ela sempre foi espetacular Não seria diferente agora Só que ela está abusando da qualidade do seu próprio trabalho Sabe aquela coisa de, ó, melhor você abaixar um pouquinho a sua bola Que você está muito, mas muito acima dos outros Muito Então... Ela já está fazendo aqui o papel de Maisone A gente já está acostumado, ou pelo menos eu estava acostumado a vê-la no papel Da criança, do adolescente, não sei o que E tudo mais Então aqui ela está fazendo o papel de uma mãe E assim, cara, que sofrimento que ela passa Que sofrimento Está de parabéns Certamente a melhor atuação da série E certamente uma das melhores atuações de 2016 Em todas as séries dramáticas A gente também tem o David Harbour Que na verdade é bem conhecido Tem uma bagagem bastante expressiva Assim como a Winona De uma forma diferente, ok Fez bastante coisa E aqui está muito bem também Se encaixou perfeitamente no papel do delegado Da cidade e tudo mais Muito legal Mas então a série começa girando em torno de 4 crianças Que depois vão se tornar 5 E aí eu vou deixar pra vocês verem a série Pra poder saber o que é E é o Will, é o Mike, é o Lucas e é o Dustin Esses caras são super amigos E tudo gira ao redor deles Assim, os mistérios da série Os acontecimentos principais Estão todos ali por conta deles A Minnie Bobby Brown está muito bem Assim, apesar de ser um papel relativamente Não é que seja fácil Ela dá um show no papel dela, ok Mas é um papel um pouco mais contido Então vamos dizer que ela tem um pouco Menos de trabalho Até determinado ponto Vocês vão entender vendo a série As outras crianças são carismáticas São ótimas crianças carismáticas Mas fica por isso Vamos dizer assim Ninguém está mal É isso que eu quero deixar claro Apenas o desenvolvimento do personagem Jonathan Byers Que realmente me deixou um pouco confuso Porque no início ele parece Ele parece uma coisa Ele passa uma coisa, né E com o passar da série Ele se desenvolve um pouquinho Não se desenvolve, enfim Parece que ele desabrocha Ele aparece E aí ele fica uma outra coisa É uma mudança muito brusca E eu não achei tão legal Mas eu preferi o personagem Depois que ele mudou Do que antes Que estava um pouco mais normal Pessoal, então assim É uma série muito oitentista Ou seja Nostalgia Para quem é dos anos 80 Você tem ali Inúmeras e inúmeras referências Aos sucessos dos anos 80 No cinema Na TV Seja lá o que for E você também tem uma coisa Um pouco mais moderna Então vamos dizer que seja Uma mistura assim Bem nivelada Entre os Goonies É ter o extraterrestre Com uma trilha sonora Muito, muito foda Mas que relembra Uma parada meio Tron Não tô viajando, gente Tem ficção, né A série é sobre ficção E Tron nada mais é Do que ficção E na questão modernidade A gente pode pegar Um filme bem legal Que é Super Age Do Steven Spielberg Que é produtor Criador Elaborador Participador Tudo diretor Tudo Dos filmes mais nostálgicos Que nós vemos Como esses que eu citei E muitos outros Então, sabe aquele terror Que não é terror Que tá mais pra suspense E tem uma ponta de sustos ali Uma coisa que te deixa Mais apreensivo e tudo mais É disso que trata Stranger Things E eu não gosto de terror Então eu não recomendaria Dessa forma Se não fosse assim Dá pra praticamente Todo mundo ver É óbvio que tem lá Suas cenas restritas E tudo mais Tem pouco sangue na série Óbvio que quando aparece Fica um pouco De sangue demais Mas tá tudo muito bem dosado A direção de fotografia É muito boa Principalmente Vocês vão entender Quando assistirem a série Na parte do mundo invertido Do The Upside Down Então assim É lindo É muito bonito E vou deixar também Meus parabéns pra direção de arte Direção de arte e figurino também Que fizeram um trabalho espetacular De ambientação Me levou pra dentro Da série E eu fiquei muito feliz Bom, isso galera Eu não queria estragar Nada da série pra vocês Então eu falei Sobre os pontos Super ultra fortes E um pequeno ponto fraquinho Mas assim Stranger Things É uma série Obrigatória pra você Que é oitentista Que é nostálgico Que gosta daquela pegada de filme Que tem as crianças Como protagonistas da série Que deixam os adultos Um pouco mais de lado E deixa a solução E os problemas Principalmente os problemas Na mão das crianças Então é muito legal E vocês precisam ver Então eu não vou estragar muito Aqui Mesmo esse vídeo Sendo sem spoiler Eu não quero estragar muito A experiência de vocês Dessa vez Pelo menos Eu vou me aguentar Na minha opinião Stranger Things É uma série muito boa Mas muito boa mesmo E vai deixar qualquer fã Qualquer fã de nostalgia Qualquer pessoa que gosta De algo bem feito Algo surpresa Um suspense pra todo mundo Enfim É pra tudo que é fã De uma boa obra Surpresa Eu acho que é isso Eu não tô sabendo Nem me expressar Mas é muito bom Só vocês vendo Porque se eu passar daqui Agora eu vou começar A estragar a experiência de vocês Lembrando sempre Que eu não sou nenhum crítico de cinema Eu sou apenas um entusiasta Barra nerd Barra cinéfilo Barra whatever Que gosta de dar sua opinião Sobre algo Então se você Discorda e tudo mais Relaxa Não precisa dar uma De Tarantino pra cima de mim Vamos debater o assunto Comenta aqui embaixo O que você achou De Stranger Things E o que você gostaria Que fosse comentado Mais pra frente E a gente vai levar Em consideração aqui Eu vou ler tudo bonitinho E a gente vai chegar Num denominador comum Caso você não goste aqui Gostou do vídeo? Larga o like Comenta Compartilha Favorita E se inscreve no canal Se você não for inscrito Obviamente Pra poder receber as atualizações De todos os nossos outros programas É isso aí cabeçada Muito obrigado Um abraço pra todos E até Tchau 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 Tchau